Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no canal do Nota Terapia. Quem foi esse homem considerado o primeiro ator da história? Um rapaz muito criativo, um menino grego muito criativo chamado Tespis. A gente primeiro tem que dizer que o primeiro ator da história é um pouco exagerado. Então, ele é o primeiro ator da história do Ocidente, ou da história do teatro europeu, ou do teatro que a gente conhece hoje, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas eu estou falando desse cara que é o Tespis, porque ele muda, com a criatividade dele, ele muda a maneira de você conceber como é que se fazia teatro na Grécia. Bom, todo ano, a gente está mais ou menos em 600 antes de Cristo, voltou para lá. E aí eles tinham aquelas festas que eram as chamadas de Dionisíacas. Em que as pessoas iam encher a cara e fazer bacanal em festas para Deus Dionísio, que era o Deus do vinho, e depois vira o Deus do teatro. E aí as pessoas estavam lá e tal, e uma das paradas que eles faziam era recitar de tirangos. De tirangos é uma espécie de pai da poesia, que eram versos rimados daquela época. E aí eles recitavam em coro essas músicas, e aí dentro desse coro existia uma figura que se destacava, que era chamada de corifeu. Esse corifeu era uma espécie, como é que a gente pode saber, um mestre de bateria do coro. Ele ficava do lado de fora, o apelido dele era respondedor. Que ele dizia, e os outros repetiam, os outros diziam, ele repetia. Então ele meio que puxava essas pessoas. Tespis era um corifeu na época. Um dia, no meio das Dionisíacas, chega Tespis em sua carroça, isso é o que conta a lenda, ele chega na sua carroça, lá, vestido com uma máscara e com uma túnica, e de cima da carroça, de repente, ele levanta o braço e diz, eu sou Dionísio. Então nesse momento, ele deixa de ser uma parte do coro para virar o que seria o primeiro personagem. Então ele deixa de ser essa instância coletiva para se tornar o que é o primeiro ator. E aí nasce o primeiro ator quando nasce o primeiro personagem. E por que isso é muito importante? Porque o coro passa de deixar de cantar para Deus. E passa a cantar para o Deus ali, na carroça. Então você tem a primeira relação entre público, plateia, coro e personagem. Porém, em um texto... Desculpa, Pedro, mas é meio que você foge, a pessoa foge da ideia da divindade e vai para a representação. Exatamente. Você começa... Inclusive, eu vou falar... Tem uma coisa que sai do coletivo, começa no coletivo e vai indo para o indivíduo. Esse é um processo que a gente começa a ver. Mas logo em seguida, o menino Tespes, que é um menino muito esperto, ele um dia chega com duas máscaras para apresentar. Então ele coloca uma máscara na cara, uma máscara na nuca. E aí, além de dialogar com o que ele criou Dionísio, que era o protagonista, ele dialoga com ele mesmo ali atrás. Então ele cria o protagonista e o antagonista. Então ele falava, virava, falava e virava. Então a gente já tinha três instâncias, que era a instância do coro, a do protagonista e a do antagonista. Então a gente começa a criar um personagem que vão se destacando de dentro do coro. Eu costumo dizer que o Tespes, quando ele criou o personagem e criou o ator, ele criou também o ego do ator. Porque a pessoa cria dois personagens para ele dialogar com ele mesmo. Então assim, a pessoa tem que tomar sua estima. Um ego que nós conhecemos muito bem, não é mesmo, Luiz? A pessoa tem que ter uma estima muito alta para dialogar consigo própria.